Estou terminando de fotografar as blusas correndo a gripe, assim que concluir eu vou mandar para você as fotografias, ok? Eu tenho blusa social, calça jeans, short jeans, blusas correndo a gripe, saia moda evangélica, saia jeans longa, curta, macaquinho jeans, eu entrego pelos correios, latam cargo ou onde os discos são. Eu tenho blusa. A forma de envio PAC demora entre 12 a 15 dias, SEDEX demora entre 5 a 6 dias e por ônibus de excursão demora 5 dias a estar na sua cidade. A forma de pagamento é depósito. Eu tenho conta no Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica ou Cartão de Crédito através do PicPay, Paypal, PagSeguro, Mercado Pago. O Santa Cruz Libra envia para mim o comprovante e eu te envio a mercadoria comum. Número de rastreio e nota fiscal anexada à carga. Aonde chega a nossa mercadoria faz um mau sucesso, porque você está comprando mercadoria de qualidade. Pode colocar um lucro acima de 100% que, com certeza, você vai vender o ano inteiro. E aí Aonde fica, você vai vender o nome do PicPay. Aonde fica, você vai manter o nome do PicPay. E aí 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 Se inscreva no canal. Pesquise no Google, vendo o atacado jeans, você vai ver que há anos estamos no comércio oferecendo mercadoria de qualidade e preço baixo e eficiência na entrega. Pesquise no Google, vendo o atacado jeans, você vai ver que há anos estamos no comércio e eficiência na entrega. Isso é muito importante para a nossa parceira.